Para investir precisa confiança, confiança no país e confiança nas regras do jogo. Como é que nós vamos investir em infraestrutura, todos os contratos de longo prazo, capital intensiva, num país que, por exemplo, um prefeito encampa a linha amarela no Rio de Janeiro e a justiça até hoje não deu ganho de causa para o concessionário. É um absurdo total. Como é que você vai acreditar no contrato? Como é que pode cumprir um contrato se acontece coisas dessas no Brasil e passa assim como se fosse a coisa mais natural do mundo? Então, confiança, respeitar contratos. Segunda coisa fundamental, que você sabe muito bem, que se nós não respeitarmos as regras ambientais hoje, o ambiental, o nosso ISD, não vai ter dinheiro para a infraestrutura. Terceiro, precisa acelerar sim os processos de privatização. Veja só, o Congresso Nacional aprovou duas matérias muito importantes recentemente. Primeiro, a pele das ferrovias. Vai ajudar a ter investimento privado, porque acabou aquele modelo engessado horrível da licitação e agora é por autorização. Isso vai dar enorme investimento. Por quê? Porque as regras estão claras. Dá para confiar. Dá para fazer. E agora eu vou falar o segundo, que é o marco do saneamento básico. Veja só esse país. O Brasil tem um problema do século XIX, saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada. Por quê? Porque era monopólio estatal. Estatal incompetente, cabide de emprego, usado como sempre, no caso, inclusive, da Petrobras, como arma política de corrupção. Por isso que nós não temos saneamento básico. Um problema do século XIX, que já foi resolvido em todo lugar, agora, finalmente, o marco do saneamento vai permitir investimento. E não tem que ter modelo único. Vai ter parceria público-privada, vai ter concessão e vai ter privatização. Não tem que ter uma lei dizendo qual que é o modelo. Então, isso vai dar muita flexibilidade para os modelos e para as modelagens que nós vamos fazer agora. E terceiro, acabar com essa história de inventar a regra para beneficiar alguns setores. Veja que desastre que foi a concessão dos aeroportos no governo Lula, mais uma vez. Um desastre. Estão devolvendo dinheiro, perdendo dinheiro, porque é óbvio. Era uma concessão feita não para operar o melhor aeroporto. Era para a empreiteira ganhar dinheiro e passar para a campanha política do governo do PT. Então, assim, essa é a verdade. Não foi feito com o intuito de melhorar a qualidade do serviço ou do aeroporto. Então, nós temos de parar de ter campeão nacional. E essa é a turma que vocês aí que acham que o Lula vai ganhar, que está passando. É essa a mentalidade que vai voltar. Vai voltar a ter campeão nacional, vai voltar a ter esse tipo de privatização, que é para ajudar a empreiteira para fazer caixa para a campanha. Não é para melhorar a vida e o serviço público do cidadão. Então, eu acho que essas coisas estão avançando. E a questão, eu vejo hoje, como a própria senadora disse, os 50 trilhões de dólares só virão para o Brasil com regras estáveis, confiança no modelo e atração de investimentos respeitando as regras ambientais. E aí E aí E aí